Os assaltantes chegaram na propriedade da linha Caravage interior de Vitorino por volta das 5 horas da madrugada desta terça-feira. Para chegar no local, utilizaram o veículo Gol, furtado em Vitorino, de propriedade de Roberto Carlos Simão. Encostei na frente de casa, de noite, por volta de 11 horas. Aí eu tenho outro carro parado, encostei ele de ré na frente da minha residência. Encostei no outro carro já para não facilitar o roubo. Daí eu passei mal a noite e apaguei. Daí disse que meu vizinho levantou com as 3h30 da manhã, 4h, disse que viu os indivíduos empurrando o carro. Mas ela achou que era da família, que era a nossa, e ela não deu bola. Daí de manhã cedo, que eu levantei, que eu senti falta do carro. O gol, inclusive, tinha uma característica na porta, que é exatamente o que o pessoal viu aqui. Sim, uma porta prata, de outra cor, um gol azul, um golzinho bola. Mas foi em torno de 3h30, 4h que meus vizinhos escutaram ele, funcionaram e saíram funcionando com ele. Já recuperaram, né? Quer dizer, eram os bandidos que usaram o seu gol no assalto. Sim, foi o que eu vim agora para averiguar, né? Fui na delegacia de Vitorino e falaram que estava aqui, né? Daí eu vim averiguar agora, né? Os bandidos deram a voz de assalto, agindo com muita violência, ameaçando contra a vida de todos os integrantes da família. Cleonice Polazzo, esposa de Revenino Polazzo, que foi levado refém pelos criminosos, contou o drama vivido pela família. Me colocaram no quarto lá e já pegaram meu marido, me pularam para o chão. Estavam em quantos? Em três, só eu, meu marido e a nenê. Estavam com máscara assim ou cara limpa? Cara limpa, tinha um só que estava de máscara e boné preto. Que tipo de armas a senhora viu assim que eles estavam usando? Só uma faca. Uma faca. E agiram assim com violência? Andou, né? Se a gente não entregasse dinheiro, eles matariam meu marido, só com a faca no pescoço. Mas assim... Foram violentos, né? Sim, me bateram também na cabeça, porque a gente falou que não tinha dinheiro em casa e eles falaram que eles sabiam que a gente teria dinheiro em casa. Mas assim, deram uns chutes bastante, mais no meu marido. Foram. Bom, e aí levaram os carros da família? Levaram os carros e a televisão, a princípio. Os dois carros da família, o Corolla e o Gol, foram recuperados no interior de Mariópolis com algumas avarias. Revelino, que foi levado no porta-malas pelos bandidos, conseguiu fugir sem ferimentos. O Corolla foi recuperado na linha Nossa Senhora das Candeias. E o Gol foi recuperado também na comunidade das Candeias, próximo ao posto de saúde existente no local. Segundo o capitão Benjamin, pelo menos seis pessoas participaram do assalto. Quatro homens e duas mulheres. Estamos em diligências ainda dessas seis pessoas. Temos a informação que eles já estão de posse de uma arma longa e por isso o risco. E esperamos trazer o resultado com a prisão desses marginais o mais rápido possível para que volte a paz e impere a paz na nossa comunidade aqui em Pato Branco e região. Tem alguma identificação dos marginais? Temos algumas suspeições, mas ainda tudo se trata muito inicial. Muitas diligências para percorrer, muitos indivíduos suspeitos. Então estamos ainda em várias diligências para esperar daqui a algum, quem sabe em breve, trazer uma resposta para a nossa comunidade. Para pedir ajuda da comunidade, quais seriam as informações importantes, já que temos seis elementos em fuga, perigosos? Que continuem nos repassando qualquer situação suspeita, indivíduos que estavam armados ou que estão circulando meio perdidos pela cidade ou que tenha chego alguma informação da participação de algum indivíduo nesse ato criminoso. Que nos ligue, ligue no 190, ligue no 81, repasse as informações de qualquer forma que lhe for mais conveniente, tanto para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, para que isso chegue para nós, para que a gente possa realizar as diligências possíveis.